Classe executiva para os Estados Unidos por menos de R$2.500,00? É isso mesmo, na série Minha Primeira Executiva, a gente vai mostrar nesse episódio, já tiveram vários outros episódios aqui no canal, mas nesse episódio eu vou mostrar como que você emite essa executiva para viajar de Delta usando a tabela fixa da Latam, sem segredo, sem enrolação. Então se você gosta deste conteúdo, se inscreve aqui no canal, aperte no sininho para receber os avisos quando tiver vídeos novos por aqui e aproveita para seguir a gente lá no Instagram para acompanhar em tempo real as nossas viagens em família. É só seguir a gente lá no arroba Rude Carol. E chega de blá blá blá, bora para a tela do computador, bora descomplicar. O que você vai ver muita gente mostrando aqui no YouTube, mostrando por aí no Instagram, é essa missão aqui, que é uma missão clássica, saindo de Guarulhos, a gente coloca aqui Guarulhos, indo para a Doha, e aí você vai viajar na melhor executiva do mundo, que é a Qatar. Acho que você já viu algumas vezes isso. A gente se aprofunda muito mais do que a gente mostra aqui no canal. Então se você quiser se aprofundar, conhecer todo o passo a passo, ter essas missões aí na palma da sua mão quando tiver essas passagens aéreas disponíveis, a gente também envia esses alertas na nossa comunidade. Então a gente ensina como que você pesquisa e também você recebe na palma da mão, aí direto no seu celular, essas emissões com essas tarifas especiais para viajar de executiva, primeira classe, ou ainda viajar de econômica, porque não é só de executiva que a gente viaja. Então também a gente envia várias promoções bem interessantes. Se você quiser fazer parte do nosso curso, aproveitar essa promoção, que ainda está rolando, acesse aí o site cursovm.com.br ou o primeiro link aqui da descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado para você conseguir viajar mais com as suas milhas e se hospedar mais barato, mas com mais conforto. Então muita gente mostra essa emissão aqui, Guarulhos Doha, aí você vai lá no site da American Airlines e faz essa emissão. É uma emissão muito boa, você vai viajar numa classe executiva excelente, mas poucas pessoas exploram isso de forma mais profunda. A emissão que a gente vai fazer não é para Doha, é para os Estados Unidos. Então vamos fazer aqui uma simulação, entendendo primeiro quais são os trajetos que a gente consegue fazer para os Estados Unidos. E tem muitos, saindo de Guarulhos, a gente poderia ir para Boston, até lá para o Canadá, para Toronto também, para Chicago, para Atlanta, Miami, Orlando. E a gente poderia fazer esse trajeto também para Los Angeles. Então existe voo direto de Guarulhos para Los Angeles, mas aí o que tem de voo direto você vai viajar aqui com a Latam. Mas você não tem que ficar preso só em Guarulhos, você também poderia sair de outros lugares aqui do Brasil. Vou colocar aqui o nosso exemplo, que vai ser o aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro. Então você poderia sair do Rio de Janeiro e fazer voos direto para Miami, Houston, Atlanta ou Nova York. Isso são voos direto, mas você pode fazer escalas em alguns lugares nos Estados Unidos para depois ir para o seu destino final. Então existe um voo saindo do Rio de Janeiro para Nova York, que você pode ir tanto de America Airlines ou ainda de Delta. E a Delta, se você não sabe, ela é parceira da Latam. Então a gente pode ir aqui no site da Latam, vai mostrar aqui. O primeiro parceiro aqui é a Delta e você consegue usar as suas milhas da Latam com valor fixo, que é a tabela fixa da Latam. Tem vídeo aqui no canal que eu exploro isso de maneira mais detalhada, mostrando tudo sobre essa tabela fixa. E aí você poderia usar essas milhas da Latam para voar com a Delta, já que existe essa parceria. Mas o que muita gente não sabe é que você consegue pesquisar essas tarifas especiais em outros sites e um deles é o site do Vidi Atlânticos, que eu vou mostrar já já aqui para vocês. E aí se eu quisesse ir para outro destino nos Estados Unidos, saindo do Rio de Janeiro, vamos supor que eu quero ir do Rio de Janeiro lá para Los Angeles, mas você vê que não tem voo direto aqui para essa parte dos Estados Unidos. Mas vamos colocar aqui para ver onde teria essa escala. Então a gente coloca aqui o LAX, Los Angeles. Então para chegar lá em Los Angeles, eu teria que fazer uma escala em São Paulo, ou ainda em Lima, ou no Panamá, ou ainda em Atlanta, Miami. Se eu colocar aqui Atlanta, vocês vão ver quais são as opções que tem. Então a gente faz aqui um voo do Rio de Janeiro, faz uma escala em Atlanta, e de Atlanta a gente vai para Los Angeles. E esse voo de Rio de Janeiro para Atlanta, a gente poderia viajar com a Delta. É uma das companhias aéreas que tem essa parceria com a Latam. Você poderia também comprar essa passagem no dinheiro, mas quando você vê o valor que a gente pagou nessa executiva, você vai querer cada vez mais aprender sobre milhas e como que pesquisa essas tarifas, que elas mudam constantemente. E também os aeroportos, que eu vou mostrar aqui como exemplo, também mudam constantemente. E sempre que tem essas novidades, a gente avisa em primeira mão para quem faz parte do nosso curso e da comunidade. Ok, entendendo a rota, como que você pesquisa, já mostrei várias vezes esse site aqui nessa série, Minha Primeira Executiva. Então a gente poderia fazer esse trajeto, mas a gente sabe que existe esse trajeto direto do Rio de Janeiro para Nova York, se for a sua intenção fazer um voo lá para Nova York no aeroporto UJFK. É mais raro de você conseguir encontrar essas emissões com essa tarifa AWARD, Rio de Janeiro, Nova York. Não aparece tanto assim, mas a gente conseguiu fazer essa emissão. Então vamos passar o Natal em Nova York com essa emissão, um voo direto do Rio de Janeiro para Nova York nessa executiva da Delta. Apareceu uma possibilidade, a gente conseguiu fazer a emissão pelo WhatsApp da Latam de maneira bem rápida e deu tudo certo já. E nos próximos dias a gente está pegando esse voo. Mas eu vou mostrar aqui um outro exemplo para conectar com o episódio passado dessa série, que foi o voo de Los Angeles para o Japão. Então você poderia ir para Los Angeles, também de executiva, com a Delta. E aí lá de Los Angeles você pega outra executiva que a gente mostrou no episódio passado. Depois você pode ver o episódio anterior para entender o que eu estou falando. E qual que é a sacada para você conseguir fazer essas emissões com mais antecedência, com mais assentos? A gente mesmo vai viajar em quatro pessoas. Então você vê muita gente mostrando exemplos e fazendo emissões para viajar sozinho ou viajar duas pessoas. O desafio sempre é fazer uma executiva com mais pessoas e que não seja uma executiva tão cara para não pesar tanto assim no orçamento durante a viagem. Então eu vou mostrar aqui um exemplo bem bacana. E aí depois você pode fazer esse mesmo exercício para encontrar outras tarifas especiais que as companhias aéreas escondem. Então bora aqui mostrar primeiro aqui no Virgin Atlantis que é um site, é uma companhia aérea. Ela faz parte da Sky Team, que é uma grande aliança aérea. Que quem faz parte da Sky Team, adivinha? Vamos rolar aqui para baixo. Tem a Air France, tem a KLM, mas também tem a Delta e aqui a Virgin Atlantis. Então esse aqui é um dos motivos que a gente está usando aqui o site da Virgin Atlantis para fazer essa pesquisa. Então bora aqui para a nossa pesquisa aqui saindo do galeão. Lembrando que vamos usar o site do Virgin Atlantis apenas como ferramenta de pesquisa. Você não precisa ter cadastro aqui, você não precisa ter milhas do programa da Virgin Atlantis. Você não precisa fazer parte do clube deles. É apenas uma ferramenta para a gente encontrar essas tarifas já que a gente consegue ver aqui de maneira mais fácil no calendário da Virgin Atlantis. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pesquisar o voo saindo do Rio de Janeiro. Por que do Rio de Janeiro? Porque existem mais possibilidades saindo do Rio de Janeiro para o destino que eu vou mostrar. Então isso pode mudar. Dependendo da emissão que você queira fazer, você vê que a tabela fixa não é só saindo de Guarulhos, também você consegue saindo do galeão. Esse outro mito a gente acaba de quebrar nessa emissão que a gente já fez e na emissão que eu vou mostrar aqui para vocês. E a grande sacada para você encontrar esses trechos com mais antecedência, para você não ficar refém de fazer uma emissão em cima da hora ou ter poucos assentos, é você pesquisar aeroportos menores. Então existe um aeroporto ali perto de Los Angeles que é o aeroporto de Santa Bárbara. Então a gente vai aqui primeiro para o estado da Califórnia. Você vê aqui que tem todos os aeroportos. Depois você pode até pesquisar outros aeroportos. No nosso curso tem alguns aeroportos que a gente já deixa até planilhado, fácil para você ver. Como por exemplo aqui tem o aeroporto de Auckland. Mas tem aqui também o aeroporto de Santa Bárbara, que é o SBA, que ele fica perto de Los Angeles. Você vai ter que pegar um carro para fazer esse deslocamento. Mas é um aeroporto que fica bem pertinho ali. E a gente pode conferir isso aqui no Google Maps. Então vou colocar aqui o aeroporto, que é o SBA Airport. Você pode colocar aqui em inglês mesmo, que ele já vai encontrar. Então é esse aeroporto aqui, que não é um aeroporto tão grande assim. E a gente pode clicar aqui depois em rotas para a gente ver a distância do aeroporto de Santa Bárbara para o aeroporto de Los Angeles. Na hora de fazer essa emissão, você vai ter que ver. Realmente vou pegar um carro para fazer esse trajeto. Será que vale a pena? Será que não é muito distante? Então você tem que ver se para você faz sentido fazer essa emissão. Para a gente até faz sentido. Não fiz essa emissão na prática ainda. Mas eu já consultei algumas vezes lá no WhatsApp da Latam. Sempre consegui fazer essa tarifação. Estava disponível para fazer. O destino que a gente fez foi Rio de Janeiro, Nova York. que eu vou mostrar para vocês já já. Então você pegando um carro, você consegue alugar um carro. Tem várias locadoras aqui nesse aeroporto. E aí um trecho de menos de duas horas e meia, você chegaria em Los Angeles. E aí você poderia depois fazer essa emissão de Los Angeles para o Japão. Veja o episódio anterior da série, que é uma emissão bem bacana. Então você vai ter uma experiência de duas executivas por um valor muito baixo. Por que eu não coloco então o aeroporto de Los Angeles? Você consegue sim, muitas vezes, encontrar essas tarifas especiais, as tarifas awards para esses aeroportos maiores, como a gente encontrou. Imagina, vou direto, Rio de Janeiro, Nova York. E a gente conseguiu fazer essa emissão. E tinha sete assentos disponíveis para fazer essa emissão. A gente conseguiu quatro assentos. Mas a quantidade de assentos, muitas vezes, é pequena. E na maioria das vezes, você vai ter que fazer essa emissão mais em cima da hora. Então você tem que ter muito sangue frio. Essa viagem toda para Nova York, que é uma das cidades mais caras do mundo, e no período mais caro do ano, que é no Natal, a gente conseguiu fazer toda a nossa reserva de hospedagem, a compra dos passeios. E a gente conseguiu fazer tudo isso em menos de 60 dias. Mas a gente já tem bastante experiência em planejamento e emissão. E por isso que a gente é bastante sangue frio para conseguir fazer essas emissões em cima da hora e conseguir planejar com mais velocidade. Até porque a parte de hospedagem também é bem cara nesse período da nossa viagem. Mas ainda assim, a gente economizou bastante. E ainda vai ter alguns episódios aqui na nossa série mostrando um pouquinho sobre isso. E é claro que a gente explora de maneira mais detalhada lá no nosso curso. Ok, entenderam, né? Por que eu estou pesquisando por esse aeroporto menor. Ok, então eu coloco aqui Santa Bárbara. Vou colocar apenas a ida, tá? Eu consigo tanto a ida e a volta, mas vou colocar apenas a ida. Muitas vezes a volta pode ser que seja mais fácil você voltar para Guarulhos do que para o Galeão, né? Pesquisando com mais antecedência. Vou colocar aqui qualquer data. Vou colocar aqui em dezembro mesmo. Em cima da hora. Estou gravando esse vídeo no final de novembro. E aí eu aperto aqui na busca avançada. Vou colocar que eu vou pesquisar em pontos. Apenas usando esse site como ferramenta. E vou aqui na categoria Upper Class, né? Que é a classe executiva. Beleza? Agora eu posso pesquisar apertando nessa seta vermelha. Pode ser que tenha acabado aqui. E não tenha mais essas tarifas. Pode ser que isso aconteça. Mas vamos pesquisar aqui. Vamos colocar agora no dia 20 de dezembro. A pesquisa aqui sempre vai fazer no intervalo de uma semana. Uma vez que você encontra uma emissão, aí você consegue ver a nível de calendário. Vou colocar mais pra frente. Vou colocar aqui em janeiro. Sei lá. 10 de janeiro. É, também não encontrei. Você vê que não é tão simples assim, né? Vou colocar agora em fevereiro. Eu tinha encontrado várias datas. Praticamente pro ano todo de 2024. Vou colocar mais pra frente, né? Que era o período que eu tinha colocado. Que é setembro... Setembro ou agosto. Vamos ver se a gente encontra agora. Pesquisei ali em fevereiro, janeiro, né? Não consegui encontrar. Mas você pode ir fazendo pesquisas semana a semana pra encontrar. E aí, beleza. Nessa semana, aqui do dia 18 de setembro, ele mostra que tem a possibilidade aqui no dia 15 de setembro ou ainda no dia 20. Eu posso, por exemplo, apertar aqui no dia 20 e ver se existe essa emissão pra emitir depois com a tabela fixa da Latam pra voar com a Delta. Aqui vai aparecer então, aqui, Delta One, First Class. Ele vai fazer muitas vezes uma escala em Atlanta, que é o hub da Delta. A gente aperta aqui em Details, ó. E aí, beleza. Encontramos aqui, então, um voo, né? Rio de Janeiro-Atlanta. Vai ser feita uma conexão aqui de 1h28, né? Você desce do avião, né? Faz a imigração e tal. E depois você viaja aqui de executiva, né? Que é a Delta One, né? No Boeing 767. E depois, né? Esse trecho de Atlanta pra Santa Bárbara. Aí, ali já na Califórnia. É um voo de um pouco mais aí de 4h30. Aí você já vai viajar de First Class, né? Não é a primeira classe, tá? É o melhor assento, né? Dentro dessa aeronave, né? É a First Class. Não é, né? Um voo de primeira classe, né? Com todo aquele serviço de primeira classe, tá? O First Class da Delta é como se fosse, né? Uma Econômica Premium da Delta, né? Que é realmente o melhor assento dessa aeronave aqui, do Airbus A220. Você vai viajar muito confortável, tá? Mas não é um voo de executiva ou primeira classe, né? Que você provavelmente já conhece. Mas aí o nosso objetivo pro final, né? Cumprido, né? A gente viaja aí um voo longo, né? De 10 horas de executiva, né? Com bastante conforto, né? Assento que deita completamente, né? Um serviço de bordo que é muito bom da Delta, né? Por ser uma companhia aérea americana, né? Também não dá pra esperar tanto, assim, né? Do atendimento também das refeições, né? Como outras companhias aéreas. E depois o trajeto, né? De Atlanta pra Santa Bárbara, né? Que é um pouquinho menor. Aí você vai fazer num assento bastante confortável, né? Mas não vai ser na executiva e também não é a primeira classe como a gente já conhece. Beleza? Então fazendo aqui essa pesquisa, encontrando esses valores, né? Que ficou verdinho lá no nosso calendário, né? Você viu, né? Que tá aqui em 157,500. Aí você já consegue fazer essa emissão pela tabela fixa da Latam. A gente vê aqui, ó, que tem dois assentos disponíveis. Aí você pode ir fazendo suas pesquisas pra encontrar que muitas vezes vai ter aí mais de quatro, mais de cinco assentos. E você viu, né? Eu tô fazendo uma pesquisa pra comprar uma passagem no dia 20 de setembro de 2024, né? Com muita antecedência, né? Vamos aí quase, vamos dizer, quase dez meses, né? Onze meses, quase dez meses de antecedência pra fazer essa emissão. E é por isso que a gente usa esses aeroportos menores. Isso aqui é só um exemplo, né? De vários outros aeroportos, né? Tem aeroportos próximos de Miami, de Orlando, né? De Nova York, né? Outros aeroportos também mais perto ali de Atlanta. Tem outros aeroportos mais próximos também ali, mais no centro dos Estados Unidos. E é esse conjunto, né? De estratégias, né? E sabendo, né? Esses aeroportos menores, você consegue, né? Se programar bastante, né? E a família inteira voar de executiva. Beleza, né? Isso aqui é como a gente pesquisa aqui no site da Virginia Atlantic. A gente se aprofunda mais sobre isso lá no nosso curso. Mas a gente já pode ir aqui pra nossa planilha pra mostrar os valores, que é o que você está esperando, né? A emissão que a gente fez, eu já deixei aqui. Rio de Janeiro, Nova York. Foi essa a emissão que a gente fez. Um voo direto. Usamos, sim, apenas 90 mil milhas pra voar nessa executiva. Uma taxa, né? De embarque de R$249,20. Foi esse valor que a gente pagou. O milheiro que a gente colocou aqui pra fazer todos os cálculos foi, então, a promoção que aconteceu em outubro, né? Que a gente aproveitou, que você conseguia transferir do Esfera pra Latam e comprar pontos de Esfera no carrinho, gerando o milheiro da Latam em R$2305,00. Recentemente, agora, você conseguia comprar no valor de R$24,50,00. E teve já várias promoções aí no ano passado mesmo. A gente comprou muitas milhas, né? Quase um milhão de milhas no valor de R$21,00. O milheiro da Latam, pra quem era clube e tinha cartão da Latam. E aí, conseguimos essa executiva num valor excelente, por menos aí de R$2.400,00. Mas, como eu falei, né? A gente não consegue encontrar muitas vezes, né? Muitos assentos, né? Com muita antecedência. Esse voo remitente de metil com menos de 60 dias de antecedência. E tivemos também bastante sorte, né? É a união da sorte, do conhecimento. E também, né? De você pesquisar constantemente. Porque aí você aprende bastante, né? Sobre como usar as suas milhas da melhor forma. A simulação que a gente fez aqui foi diferente, né? Que foi do Rio de Janeiro pro aeroporto de Santa Bárbara. Mas, né? O valor é muito parecido, né? O valor vai ficar em 90 mil milhas. O que vai mudar, né? Vão ser as taxas de embarque. Mas, né? Não tem... Não faz nem sentido eu só alterar aqui, né? Porque os valores vão ficar, né? Muito, muito semelhantes. E se a gente for lá no Google Fights pra ver, né? Quanto que custa uma passagem como essa. Vou mostrar, né? Exatamente aí, dentro desse período aqui de dezembro. Pra vocês verem, né? O quão caro é pra voar, né? Durante o Natal lá pra Nova York. Então, vou colocar aqui, ó. Rio de Janeiro, JFK. Aqui em dezembro, né? Que aí as passagens começam a ficar mais caras. Vou pegar aqui a data mais barata que eu tô vendo aqui. 7.200. Isso aqui já tá filtrando pela pesquisa de executiva. Vou colocar aqui apenas econômica primeiro. Pra vocês verem os valores. Então, ó. Se eu quiser, né? Voar do Rio de Janeiro pra Nova York. A data mais barata aqui, ó. É essa aqui, ó. De 1.660. Pra voar aí nos próximos dias, né? Apenas o valor de ida. Então, tem esse voo aqui com a Latam. Uma parada, né? Mais de 16 horas de voo, né? Por 1.660. Se a gente for, né? Voar de executiva. E colocar aqui a executiva da Delta, né? Pra sermos justos no nosso comparativo. Porque aqui tem a executiva da Aerolinas Argentinas. Da Copa. Não é justo. Vamos colocar aqui também a Delta no nosso comparativo. Ok. E vamos ver se a gente encontra aqui esse voo direto. Nem sei se vai ter voo direto. Provável que nem tenha mais, né? Vamos colocar aqui escalas, ó. Somente sem paradas. Então, ó. Não tem mais voo, né? Nesse período aqui no dia 4. Vamos colocar aqui outro dia. Colocar aqui no dia 20 de dezembro. No dia 20 de dezembro, então, ó. Voo da Delta sem escala. É realmente o voo que a gente vai fazendo, né? Saindo às 10h15. Chegando lá às 6h30. Ele custa, né? 11.220. Se a gente colocar aqui na nossa planilha, ó. 11.220. Então, tivemos uma economia aí de mais de 79% usando a tabela fixa da Latam pra voar nessa executiva. Mesmo que você pegue aí com mais antecedência. Ah, é dezembro. É realmente muito caro, né? Mas a gente vai realmente voar dentro desse período. E esse valor aqui, né? De 2.323 foi o valor que a gente pagou, né? Pra fazer essa emissão. Mas se eu colocar aqui, né? Em datas mais pra frente, você vai ver, né? Que não vai ter, assim, tanta diferença assim, né? Vai ser também um valor ali próximo de 11.016 de fevereiro. Você vai ver que o valor vai ficar, ó. Em quase, né? 11.000. 10.868. 10.868. Ainda assim, né? Se a gente comparar, né? Essas... Os valores executivos comprando no dinheiro e usando a tabela fixa, é uma economia de mais de 78%. Essa aqui, com certeza, foi uma super aula gratuita, né? Que pouca gente explica sobre isso. Mas, né? Se você quiser se aprofundar mais sobre essas emissões, entender sobre alianças aéreas, como que a gente pesquisa, como que a gente faz o nosso planejamento de viagem, e tudo isso de maneira detalhada, passo a passo, mostrando na tela do computador, como a gente mostrou aqui nesse episódio, você pode aproveitar a nossa promoção pra fazer parte da comunidade e comprar o nosso curso Viagem Mais Comilhas. O link do curso está aqui na descrição do vídeo ou ainda no primeiro comentário fixado, ou você pode digitar aí cursovmm.com.br E aproveite pra se inscrever e aperte no sininho pra receber os avisos quando tiver vídeo novo por aqui e para maratonar os outros episódios, ah, como que você faz aí uma executiva pro Japão, né? Aí você pode juntar esse conhecimento desse vídeo e aí o conhecimento do episódio anterior, né? Pra voar em duas executivas muito boas, economizando bastante e muitas vezes pagando mais barato do que uma classe econômica no dinheiro. Então, maratona que os vídeos estão aqui na playlist e até o próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau!